Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira. Estamos chegando com o Direto da Redação na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver acompanhando a nossa programação. Dia de sol com muitas nuvens, né gente? A mínima fica em 12 e a máxima em 24 graus. Bom, São João da Boa Vista recebe até domingo o maior festival da música instrumental do país, o Festival Assad, que completa 11 anos em 2023. Serão mais de 30 horas de música. O evento é gratuito e trará apresentações de grupos compostos majoritariamente por mulheres para valorizar o trabalho de grandes artistas e compositoras. Todos os shows serão apresentados no Teatro Municipal. Todos estão convidados a participar desse evento. que promete agitar São João da Boa Vista. Bom, gente, um motorista de um caminhão morreu após o veículo tombar no quilômetro 67 da BR-459, em Senador José Bento, por volta da 1h40min dessa quarta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que transportava sacos de batata capotou em uma curva. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e, infelizmente, faleceu no local. Fiquem os nossos sentimentos aos familiares e amigos desse acidente. Essa semana marcada por acidentes nos últimos dias. O registro de acidentes nas nossas rodovias. A Polícia Militar de Andradas recebeu informações sobre a possível autoria de um furto de gado que ocorreu no dia 17 de maio, em Divinolândia, no estado de São Paulo. O animal era anunciado para venda em um grupo de WhatsApp. A publicação dizia que estava em um sítio na zona rural. De postas informações, a equipe policial deslocou ao endereço e localizou os autores, ambos do sexo masculino. Segundo a polícia, um deles relatou ter adquirido o animal de um terceiro autor que o abordou em uma estrada de acesso a Poços de Caldas há aproximadamente 70 dias. As pessoas foram encaminhadas para a delegacia para apuração do caso. Bom, gente, a Comissão das Águas da Câmara de Vereadoras de Poços de Caldas quer explicações sobre uma possível mortalidade de peixes na barragem da desativada exploração de urânio nas indústrias nucleares do Brasil, em Caldas. Após a denúncia, a NB teria recolhido peixes e água para análise. Conforme a comissão, foram encontrados oito peixes mortos em 15 minutos que a comitiva com deputados e autoridades estiveram na barragem. Os peixes estariam no ponto de deslague para o ribeirão das Antas que abastece a represa Bortolã em Poços de Caldas. Segundo a informação do G1 Sul de Minas, um trabalho intenso vem sendo realizado com autoridades em relação à INB em Caldas. Recentemente, o prefeito de Caldas também falou sobre o trabalho realizado de fiscalização com a INB em Caldas. Eu estou ficando por aqui hoje agradecendo a sua companhia lembrando-se que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração e as principais notícias de INB em Caldas e região. Até lá, tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Chanico 275. Ligue 3731-5679. Vem seu dia. No dia. arrangements left criteria. Estamos trabalhando em 1 millar de superfície.